O sol vestiu terra de dia e chapéu para amar E brilhou bem mais feliz Quando o rio e a grande risco foi em cabocla de infância E o claro amanhã do país Que rompiu os braços e esfreitou com o peramar Na boca da noite geriu uma luz fatiava Francisco não era de Assis, mas criava seus sapiás O tom brasileiro pra mim era som pra Júpiter cantar Poeta tinha moral E o povo tinha morais E outros tantos murais Esperança de paz tão singular A lua bebeu, pois jantou no hotel do Joá E brilhou bem mais feliz Quando era uma glória daram lentes cantando A lua bebeu, pois jantou no hotel do Júpiter cantando A lua bebeu, pois jantou no hotel do Júpiter cantando E o dia a lua bebeu, pois jantou no hotel do Júpiter cantando A lua bebeu, pois jantou no hotel do Júpiter cantando E o dia a lua bebeu, pois jantou no hotel do Júpiter cantando A lua bebeu, pois jantou no hotel do Júpiter cantando A lua bebeu, pois jantou no hotel do Júpiter cantando E brilhou bem mais feliz Quando era uma glória daram lentes cantando Quem quer dizer o dia do Júpiter cantando A lua bebeu, pois jantou no hotel do Júpiter cantando Valente é que ela já fiz e cantava pra não chorar As vozes falaram e dar toa, fingia não foi escutar Era alegria e paixão, no povo tinha drumos o poeta e o varão E o leão era só mais um milhão